Eu não vou embora, eu não vou embora E bonas tardes, meus bebês Vamos pra praia? Às vezes eu me sinto tão solta Tão livre pra poder te encontrar E é mais ou menos isso, deixa eu ver se eu coloquei o flash Acho que sim, e é mais ou menos isso, gente A dica é beber muita água Água realmente faz muito bem pra pele, pro cabelo É bom também o emagrecimento, fortalecimento de músculos, enfim Eu tomei também um remédio que ajudou muito ele a encher, sabe? É crescer o crescimento Mas o remédio cresce pelo rosto também Mas quando você para de fazer o tratamento Que eu fiz o tratamento de três meses Para também de nascer as peles Então assim, foi muito bom, muito válido também Usar shampoos sem sal Tá? Livre de parabéns Enfim É basicamente isso O cuidado que você tem com a sua pele Você tem que ter o mesmo com o seu cabelo Vocês me pediram, né? Ó Eu uso esse sabonete de rosto Eu uso ele Tá? Eu uso ele um bom tempo E eu fico alternando porque Ai, tô rouca Porque o rosto tem um pH que é igual ao cabelo Ele acostuma, né? Ai não faz aquele efeito Ai eu fico alternando com shampoo Shampoo de criança Que inclusive é muito bom para os cílios, tá? Faz os cílios, limpa perfeitamente os cílios Tira bem a maquiagem E ele hidrata o rosto Eu uso muita água termal, gente Muita água termal Eu uso água termal até no meu cabelo Eu acho o máximo Sou viciada em água termal Fiquei muito triste porque eu esqueci de levar lá para o reality E cremes Eu vou mostrar para vocês Depois Eu uso algo que é muito natural Que você pode ter na esquina da sua casa Que você vai chamar babosa Pois é, gente Isso aqui é um milagre Isso é um milagre para o cabelo, tá? Você tira isso aqui E você faz o preparo ali na hora Inclusive tá sem água aqui Você coloca Ou seja, mistura no creme E você faz o preparo Você pode misturar no óleo de coco Que fica maravilhoso Você mistura bem Passa até no couro cabeludo E vai dormir No outro dia você lava o cabelo Seu cabelo vai estar maravilhoso Ou você mistura na máscara de cabelo Faz aquela mistura lá Vai ficar tipo uma babinha, sabe? Você passa no seu cabelo inteiro Seu cabelo fica assim Você vai ficar em choque Quando você fizer isso É muito bom Muito bom mesmo E babosa tem vários Vários nutrientes, né? Babosa é o que há, gente Para os cabelos Então eu super indico Te adoro em tudo Tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Tudo, tudo Te amar sem limites O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?